Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus 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 E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus 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 E me entreguei de coração Eu fui chamado por Jesus O motorista do carro LD 61, 62, por favor, sai agora para posicionar bem o carro. O motorista do carro LD 61, 62, por favor, sai para posicionar bem o carro. Glória, 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 aleluia. Que tudo seja por Jesus. Glória, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. ficamos muito gratos Senhor, de maneira que tu acabaste de nos proteger durante toda a semana até chegamos nessa semana nova não é pela nossa esforça mas pela graça de Deus a razão pela qual Senhor viemos te adorar e viemos te exaltar teu santo nome viemos te glorificar porque tu é o bom Senhor e faltamos coisas para nos te dar Senhor porque o foco da vida tu nos dê gratuitamente Senhor não pagamos dinheiro Senhor muitos procuraram esse foco da vida mas não conseguiram Senhor mas tu nos dê de borlas teu santo nome seja louvado Senhor Jesus Cristo nosso Deus durante todas as semanas caímos várias maneiras Senhor viemos à frente da tronda misericórdia para tu Deus nos perdoar e nos lava no sangue que tu dirá mais na cruz Senhor Senhor nossos pecados pode ser um impedimento para tu não descer para nos falar a razão pela qual Senhor nos olha sempre no trabalho para calvar o Senhor onde que tudo era mais o sangue para nós abençoa esse é o segundo culto que nós entramos e ajude a cada coração Senhor que seja disposto e quando tu vai falar que a palavra de Deus cai numa boateira para produzir os frutos Senhor usa o teu servo Pai lhe dá o poder lhe dá força Senhor Jesus Cristo e quando ele vai ficar aqui Senhor para falar na tua parte sara quem que vem doente Senhor e dá solução no problema de cada um de nós fortifica quem que caíram Senhor levanta quem que caiu Senhor porque tu é o grande Deus comece com nós e termina com nós no nome maravilhoso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém vamos louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo nosso Criador Amém O dia Cristo voltará ao acender e prometer do mundo que subvirá até ver o rei Jesus o povo ser e breve sim Jesus virá alegre o verão seu povo pela luz todos devemos enfrentar na vida e mesmo voltar vamos em breve o mensageiro do Senhor afirma que Jesus virá e o bom e consolado a fiel promessa nos levará e breve e sim Jesus virá alegre o verão o povo e lá todos devemos se prestar a fim de ver o mundo como ele prefere o povo e só a fim de ver o Senhor e só e só e só o povo E por um encontro do Senhor, vivemos e o mesmo virá, liga o verá. Oh, 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 na dúvida, todo devem ser preta, a vida devem, vamos em breve, e o mesmo virá, liga o verá, liga o verá, liga o verá. Amém. 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 Bom, igreja, isso é uma suspensão temporária, há um carro que está a criar problema aí aos diáconos, LD-61-33CC, o seu proprietário, o motorista, por favor, saia se estiver aqui, para retirar o carro, impedir o trabalho dos diáconos lá em frente. LD-61-33CC, o proprietário deste carro, saia para retirar, continua a louvar. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia significa louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele merece toda glória, louvor, adoração, riqueza, tudo pertence a Ele. Amém. Porque Ele nos salvou pela Sua graça. Estávamos perdidos, sem vida, sem esperança, sem Deus, fazendo coisas horríveis, sem nenhuma coisa boa. Ele veio, nos procurou, pagou o preço e nos trouxe até a Ele. Que o Seu nome seja eternamente louvado. Amém. 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 Ok. Louvamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar a louvar para Ele. Agora chegou o momento de anúncio. Primeiro anúncio, queremos receber os nossos visitantes. Se estás aqui, irmão ou irmã, pela primeira vez, então esta igreja pede um especial favor para você se levantar, para te dar as boas-vindas. Pode levantar-se, um irmão já se levantou. Mais uma irmã, mais uma irmã, mais outra irmã. Deus seja louvado. Muito obrigado. Mais uma outra. Mande-a-go-nos micro a estes irmãos. Precisamos de vossos nomes. Diga, meu nome é Antônio. E eu adoro na igreja católica, na igreja batista, qualquer igreja onde você adora. É isso que precisamos de mim mesmo. Quando o telemi, o precipício kombonai, o péssica, o sanganagato, o bondelaka. Pode falar, irmão. Shalom, irmão. Shalom. Eu sou irmão Jaquim Mambala. Matondo Fala. Sou filho de casa. Na pós-vindas, ali na palanca, na pós-vindas, na pós-vindas. Na pós-vindas, na pós-vindas, na pós-vindas, na pós-vindas. Eu congrego na palanca e hoje passei aqui para poder vos visitar. Deus te abençoe ricamente e seja bem-vindo no nosso meio. Pode sentar-se. Muito obrigado. Fala, minha irmã. Eu também estou feliz em agradecer ao meu Deus. Eu sou mamãe Kati. Eu vim do Golfo 2. Tenho um pequeno testemunho. Da minha irmã. Seja sobre ele. Eu venci durante seis meses e saí até o Congo. Já não consegui andar. Mas um dia, dormi. A ideia vem-me para chamar o Pachor Lusingama. Quando lhe chamei, ele disse, vou vir domingo. Até dezessete horas para ir, irmão Lusingama, o Pachor Lusingama não vem. Eu disse ao Pachor, Pachor, tens que fazer o possível para vir orar para mim. Os que viviam comigo já sabiam que eu já sou morto. Porque os jovens já não conseguiam mesmo olhar bem. Quando o Pachor vem, eu tenho uma ordem, se fosse lá e dez semanas, que eu vou responder e tenho a liberdade. Não compreende-te? Eu tenho uma ordem no hospital. A qual me deram a receita no hospital? Não havia ninguém para vir a chamar o Pachor. Quando o Pachor vem, trouxe os medicamentos, mas ela, antes de voltar, orou. Disse, vamos orar. Quando ele me pegou na cabeça, começou a orar para mim. Eu senti, eu senti algo sair do meu corpo, desceu até o chão. Ele, antes, quando entrou em casa, o meu filho dizia, o meu sobrinho dizia, não percebo, o tratamento que a tia está a ter, não há nenhuma mudança. E o Pachor disse, não, este medicamento, ele está tomando, está bem. Vamos ver o que eu trouxe, vamos ver o que vai fazer. Eu dormindo às três da manhã, vi três pessoas, dois eram brancos, dois eram brancos, usaram vestir em roupa preta, como azul e branco. Outro estava na mão dele, com camisa de cor lilás. Quando olhei bem, viu o pastor. eu gritei, e eu disse, você está maluca ou o que? Ele estava no meio, mas havia um espaço, no meio daquelas duas pessoas, ele no meio, mas havia um espaço entre eles. Eu não andava, mas naquela manhã, seguinte, eu conseguia andar mesmo. Ele disse, será que aquele Pachor é da igreja messianica? Eu disse, não, ele não é da messianica, é meu tio, e é da mensagem do último tempo. Onde que eu alugo, com os vizinhos, disseram, não, 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 eu disse, eles disseram, o teu tio, na verdade, esse pastor, tem alguma coisa, porque você nunca andou e andaste, para ele acreditar, eu vou ter que lhe chamar. Eu disse, papá, consegui caminhar daqui até o banco Bic. Ele duvidou, será? Ele disse, sim, você duvida, você vai me ver na igreja? Eu vim aqui semana passada, eu caminhei, depois de seis meses, ou antes, de seis meses atrás, eu não andava. eu vim testemunhar a meu Deus, porque eu tive a coragem de chamar o pastor, nem o meu próprio pastor, nem o meu próprio pastor, onde eu congrego, não consegui chamar-lhe. Por isso que eu vim hoje para poder dar o testemunho. O teu tio, o pastor Lusingama, ele é o homem de Deus nesta cidade, neste país. puto levantar o참, enquanto que não seja a razão, precos, irmãos, Continua, tá, o micro. Shalom, igreja. Amém. Eu vim de Kinshasa, sou visita, vim visitar os meus filhos. Meu nome é Mamata Andrés Ntsuka. Amém. Estando em casa dos meus filhos, eu também não vou faltar, vir sempre aqui, acompanhar as pregações. Deus te abençoe ricamente por ter vindo e virás e vais comer muito bem, vais estar muito satisfeito. Fala o teu nome e a igreja onde tem adorado. Luzia Madalena Garcia é meu nome. Ok. Deus te abençoe ricamente, seja bem-vindo ao nosso meio, pode sentar. Não percebi. Formosa Salomão José. Sim, é meu nome. O Congresso na Igreja Éba, simplesmente toda a visita. Percebemos. Deus te abençoe ricamente. Colapambola, eu mingui. Pode sentar-se. Ok. Vos recebemos todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. O nosso programa de adoração é sábado e domingo. Segundo esta doença que está no mundo. E sábado estamos aqui a partir das 14h até 16h30. Domingo temos três cultos. O primeiro culto das 8h até as 10h. Dimanche, os anos três cultos, de 8h até 10h. O segundo, das 10h30 até as 12h30. Dezeme culto, de 10h30 até as 12h30. Ou 13h aproximadamente. Do 13h. E o terceiro culto a partir das 14h. E o terceiro culto a partir das 14h até 16h. O irmão José lê agradecimento que está consigo e traduz. Nosso irmão que casou está agradecendo a Deus. Posso ler primeiro em francês? Certo. Lê primeiro em francês. O couple dos irmãos Jéphé e Lina, remerciar o Senhor Jesus Cristo por nos conduzir até o salão de nosso marido. Remerciamento ao pastor Losingama, aos parães Ngoma e a sœur. Remerciamento aos irmãos e irmãos que o após foi contribuído para a realização dessa empresa. Que o Senhor vos benisse. Em português, o casal Jéphé, irmão Jéphé e a irmã Lina, agradeço ao Senhor Jesus Cristo por nos ter conduzido até ao cumprimento do nosso casamento. Agradecemos o pastor Losingama, os padrinhos, que é irmão Goma e a sua esposa. Agradecemos também aos irmãos e a todas as irmãs que nos trouxeram o seu apoio ou deram o seu contributo para o cumprimento do nosso casamento. E que o Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. Amém. Ok, temos, durante esses dias, durante a pandemia, batizou-se muitos irmãos e irmãs. Quem foi batizado durante este período que nunca foi apresentado, pode levantar para a igreja te conhecer, pode vir aqui em frente. Vem aqui, minha irmã. Vem aqui, minha irmã. Vem aqui, o mais rápido possível, porque o tempo está correndo. Ok, temos 12 irmãos. Um irmão e uma irmã, eles dão os micros. Tentam distanciar um pouco e retirem as máscaras um pouco nas caras, para vocês terem conhecidos. Porque agora se tornaram nossos irmãos na fé. Então devemos nos conhecer. A família deve se conhecer. Precisamos de saber os vossos nomes. E onde vocês vivem. O irmão conhecido aqui na igreja, mais próximo, referência para vos procurar. A família, o e o, a igreja, e ali, pene, 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 naiô, tu, ufandas, cananda, conanye. Pode dizer, irmã. Minha irmã, senhora Miguel Afonso, vi da província do Uish. O intermeu da quarentena. Chegando aqui, me invagilizou a palavra de Deus, que é a mensagem, e eu acreditei fui batizada. E aqui estou. Deus seja louvado. Agora onde está a residir? A casa? Ou o bairro? O morro no bairro kakwaku. Qual é o irmão próximo conhecido? A irmãs teri. A irmãs teri. Onde está a irmãs teri? Pode levantar-se. A esposa do irmão Alex. Eu sou a diácrina, e eu sou Alex. Deus seja louvado. Qual é o que eu quero dizer? Dá um micro, irmãs. Pode falar o teu nome e onde vive. Eu sou a mamãe Claudine e vivo no bairro kakwaku. Um irmão próximo que a igreja conhece. não? O pai é Frederico. O pai é Frederico e a mulher, mas hoje ele não vem. Ok. Fredy, administrador, ok. Diago não tomou nota. Presta atenção agora no que eu vou dizendo. Fredy, administrador, não é isso? Não, também não temos Fredy, administrador. Qual é esse Fredy? Ah, nosso irmão aqui, Diago não conhece. O importante é que... Ele está aí de pé. Tá bom. Presta atenção no que eu vou dizer rapidamente. Vocês tornaram-se irmãos em Cristo e sendo irmãos, têm deveres a cumprir. Devem estar sempre presentes nos dias dos cultos. Não devem faltar. É um dever. Não é sequer, não. É um dever, é obrigação. Ok. E orar sempre. Pego bom de lá cá. Ver os irmãos. Co tá lá, co visitei bandecó. E caso Deus vos conceder alguma coisa, benção material, não se esqueça de dar 10 mil ofertas. Só que em Zambia, pamboli, tos imo salá, tos imbongo, qualquer coisa. Co bosa na gata, te moco na jomi na iô, na macabô, ponanzambi na iô. Também tenham vossos direitos. Nós, igreja, devemos visitar em todos os momentos, porque são bebês ainda, precisam da nossa ajuda para eles crescerem espiritualmente. Bozalipi, não vai durar na Bino, ou eu, bisso, iglize, e se ele, tu visitei Bino, bandecó na Bissó, e te tosunga Bino, na praia, pei ming, ming. Certo. Nos ajudando nas orações, em qualquer situação que eles possam viver, a igreja deve estar ao lado deles. Podem ir para os lugares. Deus os abençoe muito. Agora, vou dizer o seguinte, temos a pregação terça-feira e quinta. O título... Pela internet. O título da pregação é O sinal de regresso de Israel à primeira parte. O título da pregação é ali, Elembo, e a Bozong, e a Israel à primeira parte. A segunda parte já se viu, agora vai se ver a primeira parte. E tem a minha palestra, e a minha palestra é aqui na internet. Semana passada, o título da pregação é a primeira parte. Isto é como se fosse curto. A história que está a programar, e está a colocar para você ouvir, para crescer, porque nós temos, no hábito, terça temos orações e temos tido aqui exaltações, quinta também temos tido pregações, mas devido a isso da doença, só temos dois dias por semana. O pastor disse que é uma obrigação, você não pode ficar em sua casa, não tem internet, não tem telefone, não. Quando você não tem de comer, você não vai ficar morrendo. Vai recorrer alguém que tem. Então também tem irmão que tem telefone, vai lá acompanhar a pregação. Então, Também temos óbito na família cristã aqui na igreja. Nosso irmão Afonso nos deixou. O funeral será amanhã. O endereço vai ser colocado no quadro. O pastor também vai ainda falar mais sobre isso. Agora é o vejo do coro. Depois do coro é a pregação. Onde está o dirigente do coro? 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 Amém. 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 Amém.